A gente chegou aqui no ateliê da Michelle X para provar o traje típico. Então a gente vai fazer como se fosse raízes, todo verde metálica. Quando eu criei o traje típico, eu queria uma transformação no meio do desfile. O mecanismo que você só vai soltar e ela vai cair, vai virar a cauda já presa. A escolha do tema do traje típico desse ano é a floresta amazônica. E eu estou muito feliz de saber que a gente vai trabalhar esse tema porque é a cara do Brasil. Tem uma transformação nesse traje típico. Ela entra com a Amazônia toda escura, toda queimada e se transforma na flora. É uma roupa bem alegre. Vai ficar maravilhoso, vai ficar muito incrível. Amazônia. Amazônia.